Eu conheci um pessoal bem bacana aqui também E eu tirei uma foto Pessoal aqui, muito bacana Todo mundo para aqui Pirinópolis lá no fundo, né? Vocês já conseguem ver Fala, pessoal, Raul, beleza? Olha só onde eu tô aqui hoje Olha a altura disso, cara Eu tô aqui na rodovia aqui do Parque dos Pirineus, né? Aqui no município de Pirinópolis Eu parei aqui no Mirante do Ventilador Que é uma atração turística aqui da região Todo mundo para aqui pra ver essa vista bonita aqui, ó Pirinópolis lá no fundo, né? Vocês já conseguem ver Aqui mais na frente, esse treco branco aí São pedreiras, né? Então é cheio de pedreira aí O pessoal retira pedra pra construção, enfim É muito difícil chegar aqui, ó Vocês estão vendo esses caminhozinhos aí, ó Cara, tem gente que encara isso de bicicleta O pessoal sobe aí de bicicleta aí De mountain bike aí E vai embora aqui, ó Pra chegar aqui no Pico dos Pirineus Falta mais ou menos uns 8 quilômetros Mas a subida aqui na estrada aqui É... É bem complicada mesmo Vou até colocar umas imagens aí pra vocês verem É bem complicada e... Eu acho que eu não vou chegar aí lá no Pico dos Pirineus Porque... Porque... Meu carro não vai conseguir Chegar até lá Então assim, eu não vou insistir Porque imagina se dá um prego aqui no lugar desse Aí... Aí eu vou te falar um negócio É... É complicado Mas de qualquer forma aqui A vista é muito linda aqui Eu falei, não Vou subir o drone aqui pra... Pra gravar essas imagens pro canal Olha só essa linha aí, tá vendo? Isso aí é uma estrada Isso aí é muito... Se eu não me engano são... 18 quilômetros até... Chegar aqui Lá de Pirinópolis até aqui Lá da cidade Então é um lugar muito bacana Eu recomendo demais Se você estiver aqui na região Conhecer esse lugar Assim, com chuva Esquece Esquece Não tenta nem vir aqui Que você vai ficar pregado aqui, cara O negócio aqui é estrada É bem difícil mesmo E a gente tem que valorizar, né, cara Essa... Olha pra você ver Pirinópolis tão pertinho aqui da gente Que o pessoal de Goiás aqui A gente quer ir pra fora e tal Cara Olha só Pirinópolis é um destino procurado aí Pelos paulistas, cariocas O pessoal quer vir pra cá A gente tem esse negócio aqui disponível E às vezes não dá o devido valor, né Isso é péssimo, né Mas... De repente também a pessoa que mora lá Numa praia do Rio de Janeiro Não dá o valor, né Então, enfim É... Acho que a gente tem que ficar mais atento pra isso aí Eu conheci um pessoal bem bacana aqui também É... E eu tirei uma foto O pessoal aqui Muito bacana Todo mundo para aqui, cara E se você vier aqui, ó Tem... Tem... Pessoal que vende as coisas aqui e tal O lugar não tem muita proteção, né Então se tiver com criança, cuidado Porque o negócio é brincadeira não É alto aqui, viu Mas... É mais um lugar aí pra vocês conhecerem aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Eu vou dar um jeito de descer, né Vou pra Pirinópolis um pouquinho Quem sabe eu não gravo algumas coisas lá E mostro pra vocês aqui depois no canal Beleza, pessoal? Ó... Se inscreva no canal se não é inscrito Curta o vídeo aí Compartilhe com seu amigo Tá bom? Porque o canal tá crescendo E é graças a você Se você não é inscrito ainda Não perca tempo, cara Se inscreve aí, ó Considere se tornar membro do canal Por apenas R$1,99 É um negócio muito... Muito baratinho Então sem conversa fiada mais Vambora Fiquem com Deus Um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri